Quem pode consolar-nos neste peregrinado? Quem pode conduzir ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos as forças e vir também socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós o rei Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guia Perfeito e infiel Ele espera noite e dia No seu povo Israel Por um caminho plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará esplandecer Vindando a jornada Sua face de Deus Jesus é o nosso guia Perfeito e infiel Ele espera noite e dia Seu povo está perto Apoio 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 Obrigado.